E nesta semana nós estamos focando na palavra do anjo a João, o apóstolo, sobe pra cá, sobe aqui. Esse sobe aqui é um desafio que Deus coloca em nossos corações pra nós subirmos de nível de entendimento, pra nós subirmos de nível de relacionamento com Ele e começarmos a andar nas alturas de Deus. O problema, irmãos, é que a gente costuma complicar as coisas. Nós achamos que o complicado é que tem valor. Eu sempre falo que as coisas de Deus são simples. Deus fez as coisas dEle simples para que até uma criança possa acessar. Então nessas práticas de domingo, segunda, ontem e hoje de manhã, que você fez durante esses dias de trabalhar Jesus na cena, de se preparar para ouvir a voz de Deus, nesses pequenos vídeos que eu estou cortando, gastando tempo meu aqui pra fazer pra vocês, você não tem noção do valor que isso tem na sua jornada espiritual. Por que eu estou falando isso aqui nessa hora? Porque eu tenho visto que às vezes a pessoa não dá valor nas coisas simples que Deus criou pra nós. Não é complicado ter a sua visão aberta, não é complicado ter a sua audição aberta. O problema é que nós temos mania de mistificar tudo. Deus nos criou com capacidade intelectual, com capacidade visionária. Algumas pessoas têm facilidade de ter visão, sim, mas chega até um limite. As coisas profundas do Espírito Santo, as coisas profundas que Deus quer revelar pra nós, exige sim um treinamento, exige sim você desenvolver habilidades para concentrar, desenvolver habilidades para meditar. E é isso que eu estou ensinando pra você aqui em doses homeopáticas. Então, hoje eu vou postar aqui um vídeo mais longuinho. E você vai pausar esse vídeo e vai fazendo essas perguntas pro Senhor, igual a gente veio fazendo. Você vai parar, vai assistir o vídeo. Eu vou pausar na fala específica. Você vai ouvir a palavra de Deus, as palavras de Jesus. Você vai meditar naquela palavra, vai deixar essa palavra entrar na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Com caneta e papel na mão, você vai olhar praquele vídeo e recriar aquela cena. E aonde na cena tiver uma pessoa conversando com Jesus, você vai começar a exercitar a sua mente, começa a exercitar a sua imaginação, de trocar aquela pessoa por você. Você vai trocar o rosto desse personagem bíblico pelo seu. E você vai orar assim, Santo Espírito, eu apresento a ti esta cena humana, minha cena criada. Eu oro que o Senhor entre nesta cena e traga vida na minha cena humana e transforme esta cena, transforme esta visão que eu montei na minha cabeça em uma visão divina. É isso? Em nome de Jesus, amém. É isso que você vai orar. Você vai apresentar a Jesus, você vai apresentar ao Espírito Santo essa cena que você criou, para que o Espírito Santo agora possa tomar esta cena e mover o poder dele através desta cena, para que você possa agora estar tendo uma visão de Deus. Aí o Espírito já não vai ser mais a sua cena, mas vai ser a cena do Espírito Santo. Como que você vai saber que é a cena do Espírito Santo? Porque Jesus começa a mexer na cena. Ele começa a mover na cena. E às vezes ele vai te tirar daí de onde você está. O princípio da cura interior, para quem já comprou a pochila de cura interior, para quem está fazendo o curso de cura interior, quem já fez mentoria comigo de cura interior, eu vou fazer mentoria comigo aí das cortes celestiais, qualquer curso meu, qualquer curso meu, qualquer prática minha. nós vamos trabalhar muito visão, tanto para ser protetor de ego, quanto para ver Jesus na cena, porque a cura, a cura não está em ter o Espírito maligno saindo de você ou quebrar uma maldição hereditária. A cura da tua alma, a cura do seu coração está em ver Jesus na cena da trauma, na cena traumática que gerou aquela dor, que gerou aquela perturbação emocional. Então, a única forma de você, crente, viver a sua vida transformada é aprender agora a ver Jesus na sua vida, no seu dia a dia. A chave para uma vida curada é olhar e ver Jesus nas cenas traumáticas ou ver Jesus aí com você no seu dia a dia. Então, fica aqui essa palavra hoje, que eu apareci aqui para falar essa palavra para você. Para quê? Para você levar a sério. Gente, não existe almoço grátis nenhum profeta que eu conheça, profeta sério, não estou falando esses profetas que profetizam cor de calcinha e carro, e não, gente, estou falando de profeta sério. Todos nós tivemos que fazer cursos, todos nós tivemos que aprender com profetas mais velhos a desenvolver nossas habilidades proféticas, porque você pode ser usado em um nível e pode ser usado em outro nível. Quanto mais nós nos preparamos, mais Deus pode nos usar. Eu mesma tive que aprender a dominar essa técnica de olhar para ver. A partir do momento que eu aprendi a dominar essa técnica, Deus começou a curar mais o meu coração, Deus começou a me usar para curar pessoas emocionalmente. Por quê? Porque a chave é o que você está olhando, você se transforma naquilo que você está olhando. Se a sua mente está olhando para você sozinho sofrendo, você vai continuar sofrendo. Mas se a sua mente agora olha, vê Jesus te restaurando, vê Jesus conversando com você, ministrando a você, você se torna aquilo que você está olhando para, você se torna Cristo. Você se torna essa parte de Jesus, esse amor de Jesus agora entra na sua alma e te cura. Então, deixa Jesus caminhar no jardim do seu coração. Como que ele vai caminhar no jardim do seu coração e quando você começa a exercitar essas habilidades de olhar para ver. Não tem como, não tem outro caminho, gente. Se você quiser crescer espiritualmente, ser curado, ter o seu coração curado, essa é a chave que eu estou te dando aqui para que você seja curado no Espírito. Amém? Agora vamos para a parte de meditação. Fica comigo aqui. Vamos entrar na parte de meditação para você, mais uma vez, praticar esta semana como olhar para ver. Até daqui a pouco. Agora, nesta fase, você vai assistir o restante do filme da ressurreição de Lázaro. Nós viemos trabalhando a ressurreição de Lázaro até agora. Hoje a gente vai encerrar essa parte desta palavra. Você vai assistir as cenas em que Jesus está aqui no jardim, caminhando no jardim do teu coração. Você vai assistir estas cenas até a ressurreição de Lázaro. E em seguida, nós vamos fazer as nossas dinâmicas. Lembrando que você vai ouvir agora a cena, você vai ouvir a palavra. Depois nós vamos pausar aqui para fazer as perguntas que você quer ouvir do Senhor. Neste exercício, você está praticando ouvir o rema. O que é rema? É a palavra revelada. É quando você lê um texto bíblico, você ouve um texto bíblico, você senta com caneta e papel na mão e pergunta ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo neste texto? O que o Senhor quer falar comigo nesta situação? Aqui você está praticando ouvir o rema. O que é o rema? É o fluxo do Espírito Santo vindo de dentro para fora. Jesus disse que aquele que crer nele, como dentro do nosso interior, terá, fluirá um rio de água viva. O que é água viva? São águas límpidas, são águas novas, vêm do Espírito Santo para o seu espírito e permeem o seu mundo de pensamentos. Isso é o rio de águas vivas do Senhor, né? É o fluxo espontâneo do Espírito Santo, é o fluxo de pensamentos, de imagens. Imagens que eu falo, gente, é visões. Esse é o rio de águas vivas que Jesus falou, que fluirá do nosso interior. Ok, vamos lá. Tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. Pai. Graças te dou por me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Lázaro, sai para fora. Mamãe. 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 Desatai-o e deixai-o ir. Ok, vamos lá. Primeira parte desta atividade. Qual é a área na sua vida que Jesus está caminhando no jardim do seu coração? Aqui nós estamos vendo Jesus caminhar no jardim do sepulcro. Que áreas na sua vida que estão mortas ou que área que você julga estar morta que precisa de você encontrar Jesus nesse jardim de cemitério? O que precisa ser feito? Convida Jesus nesta manhã, Senhor, eu te dou boas-vindas no jardim deste cemitério da minha vida. Eu te dou boas-vindas, Senhor, no jardim que eu considero estar morto, tocado pela morte, seja o jardim da sua vida financeira, emocional, espiritual, do seu relacionamento marital. Qual área? O que morreu aí na sua vida? O que você julga ter morrido? Porque para Jesus nós vimos ontem que aquilo que você acha que morreu, ele diz que estava dormindo. Qual a perspectiva de Jesus? Mas qual é essa área que Jesus está caminhando hoje no seu jardim? Onde você quer encontrar com Jesus? Qual o cemitério, qual o jardim de cemitério aí na sua vida que hoje você precisa que a ressurreição ande nele com você? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Como você se sente tendo a ressurreição do seu lado? Tendo o poder da ressurreição disponível do seu lado 24 horas por dia. Emmanuel, Deus conosco. Como você se sente? Qual é o sentimento quando você olha nesta situação? Olha para a tela agora, olha para a tela do celular, olha para a tela do computador. Quando você olha e vê a ressurreição em pé diante daquilo que você considera que já morreu. O que você sente? Qual é o sentimento que o Espírito Santo traz agora na sua vida? Responde aí no seu caderninho. Terceira pergunta. Pergunte assim ao Senhor. Senhor vírgula. O que o Senhor quer me dizer sobre remover a pedra? Senhor, o que o Senhor quer me dizer sobre remover a pedra? E hoje a última pergunta é, Senhor, o que o Senhor quer me dizer sobre desatar e deixar ir? O que o Senhor quer me ensinar nesta palavra, Senhor? Sobre desatar e deixar ir. Em nome de Jesus, amém? Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus nós colocamos mais uma vez a vida destes irmãos, desta irmã, deste irmão que está aqui fazendo este curso, que está aqui fazendo este devocional, aprendendo a desenvolver a sua audição e a sua visão profética. Na autoridade do nome de Jesus, eu ministro na vida destes irmãos neste dia. Eu oro e ordeno, Pai, no mundo espiritual, que todo demônio de cegueira espiritual, de surdez espiritual, ó Deus, todo espírito de tradição, todo espírito maligno, Senhor, que vem batalhando contra a vida destes irmãos e desta irmã, para que eles não sejam curados, porque a cura só está, Senhor, quando nós vemos a Jesus. A cura está em que nosso coração contemplar a face do nosso Criador. Pai, em nome de Jesus, neste dia, eu repreendo esses espíritos malignos de cergueira, de surdez espiritual, de confusão, de falsos profetas, esses demônios de falsos profetas, Senhor, de adivinhação, que tem, ó Deus, atormentado a vida destes irmãos e irmãs. Eu repreendo no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu libero a Tua unção, Pai, na vida destes irmãos, desta irmã hoje, para dar vista aos cegos. Pai, abra a visão aos que estão cegos espiritualmente, que não conseguem ver ao Senhor, não conseguem ouvir a Tua palavra. Ah, Deus, libera neste dia, na vida desta irmã, deste irmão, libera o Teu poder. Quebra, Santo Espírito, todo espírito de cegueira e surdez. E que haja, Senhor, na vida destes irmãos, ó Pai, momentos de fluxo do Teu Espírito, que o Senhor possa falar com estes irmãos livremente, e que eles possam ver dentro do mundo espiritual as coisas que o Senhor tem reservado para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, eu oro. Em nome de Jesus, eu liberto, eu declaro neste dia a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui neste dia. Eu declaro e decreto a vida deles curadas, esta cegueira espiritual curada, Pai. E que este labor, este momento em que eles estão trabalhando estes dons para vir à tona, para desentulhar a sua capacidade profética. Eu oro que seja agora, Pai, compensado e recompensado. Que o Senhor possa ser, ó Deus, galardoador na vida deles, enquanto eles buscam, enquanto meu irmão e minha irmã buscam, que seja a direção do Senhor para desentulhar a sua visão e a sua audição profética. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos, que o Senhor abra os olhos espirituais dos meus irmãos neste dia. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, até amanhã. Fiquem com Deus. A gente se vê até a próxima.